Alô Imperatriz, quem disse que eu não vinha? A lei é do nosso povo mais feliz Nesse mundo de magia, onde mora a poesia Oh, canta, vem amor embarca, a hora é essa A caminho da felicidade, chuva de conféria e serpentina Embalando a multidão, o rei mandou sambar O rei mandou gladiar, abram alas, venda nova vai passar Vou cair na folia, eu vou, vou brincar nessa festa Amor, nesse show de fantasias Palhaços, alegros e colombianos, vou cair na folia Eu vou, vou brincar nessa festa Amor, nesse show de fantasias Palhaços, alegros e colombianos Bate o rumo, Zé Pereira Oh, Zé Pereira! Com o braço da canção Superro apaixonado Conquistando corações Máscara negra nos salões Pastorinhas Entre blocos e cordões Andeira preta apenas ruas Se a canoa não virar, eu chego lá Até o dia clarear Lá vem ela Lá vem ela Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz Com o braço da passarela Fazendo o nosso povo mais feliz Lá vem ela Vida-me Imperatriz No braço da passarela Fazendo o nosso povo mais feliz Lá vem ela Vida-me Imperatriz No braço da passarela Fazendo o nosso povo mais feliz Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz Vida-me Imperatriz